Música E o Micael vai arriscar, ele vai arriscar, ele chutou, volta e a bola nas pães, o gol entrou, confiança com o Micael, do lado direito ele não confundiu, entregou para arriscar os acertes, vem comigo, traz um novo barrigo, entregou ali para o Thiago Emes, ele passou para o primeiro, a bola para a área, de cabeça, olha perigo, sobrou, vai nascer o gol do Bragão, vem, joga, sai a garra ali em cima, e ali é falta para o time de confiança, o Rafael Santos, sobrou para o Thiago Emes, ele passou para o primeiro, vai para o primeiro, vai para o primeiro, vai para o primeiro, ele toca, joga a missaiada, perigosa, do time de confiança, pode nascer o gol, sobrou para o Thiago Emes, Música Mais de cabeça, acerta, entregou para o mesmo, ele vai, pres��터, joga a missa, transicha, joga a missa, e aí, roda, esmerma, Valente, Valente, Valente Lá, bom, foi indicou, rir, sof entertainment, não, não,no, na, no, na, 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 na r context 1, vamos darанные, é constante, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 11, 10, 10 ies, 8, 12, O placar é justo, mas o Confiança está um pouquinho melhor do que o Dorenço. O placar é justo, mas o Confiança está um pouquinho melhor do que o Dorenço está um pouquinho melhor do que o Dorenço está um pouquinho melhor do que o Dorenço está um pouquinho melhor do que ele pode fazer. E a bola está aqui. 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 E a bola está aqui.